Um acidente entre dois carros deixou dois mortos e outros dois feridos na MG 3085. Nossa equipe acompanhou o resgate com exclusividade. O motorista de um dos carros voltava de uma festa e estaria alcoolizando. Vem comigo. O veículo com três ocupantes seguia no sentido BR-040. O motorista e o carona morreram no local. O passageiro do banco de trás foi socorrido com vida. O carro tem placas de campinas. Já o veículo que seguia no sentido contrário tem placas de juiz de fora. A batida de frente foi bem ao lado de uma placa que proíbe a ultrapassagem. O veículo Fiesta estava vindo sentido Coronel Pacheco, juiz de fora. E o outro provavelmente estava sentido juiz de fora, Coronel Pacheco, sentido. E tudo leva a crer que isso realmente aconteceu. Apesar de toda a destruição na parte da frente do carro, o condutor foi socorrido com vida. Os bombeiros fizeram o trabalho de retirada das ferragens e ele foi atendido pela equipe do SAMU. O condutor estava com a pulseira de uma festa realizada de sábado para domingo em juiz de fora. A polícia militar tentou fazer o teste do bafômetro, mas o condutor não conseguiu soprar o aparelho. Apesar de não ter o índice registrado, o etilômetro identificou que o condutor ingeriu bebida alcoólica. O aparelho tem um dispositivo que ele detecta sinais de álcool no ambiente. Quanto mais próximo a gente chegar da pessoa, ele detecta e deu esse positivo. Só que a gente não pode concluir o índice, então a gente não pode detectar que se houve ou não houve um crime. A gente vai solicitar que no hospital seja feito um exame de sangue para concluir isso aí. O motorista de 31 anos foi levado para o hospital. O airbag do veículo foi acionado e pode ter contribuído para salvar a vida dele. A perícia esteve no local para determinar as causas da batida. Esse foi o primeiro registro de acidente com morte na rodovia. Pois é, Minas Gerais. Mais famílias hoje chorando seus entes queridos que foram vitimados ou foram vítimas ou foram autores da sua própria barbárie, de escrever a sua história com sangue oriundo de acidentes de trânsito. Eu peço encarecidamente, sem nenhuma peguiça da minha parte, sem nenhum pedido ilegítimo da minha parte, por favor, por favor, vamos começar a considerar as hipóteses. Por exemplo, se for sair para uma festa como essa, chama um táxi, chama um carro alternativo, um transporte alternativo. Nós merecemos conviver mais tempo com os nossos entes queridos. Graças a Deus, a gente precisa entender que a lei está aí, como o Gão falou na passagem do programa, existe a lei de trânsito, proíbe. E as pessoas ainda acham que pode praticar esse tipo de crime. Vou falar um negócio aqui que eu sei que vai até doer em vocês, mas eu vou falar assim mesmo. Se o cara bebesse e dirigisse, e quem entra no carro com quem bebe, perdão da minha franqueza, por mais garantia que tenha, mas quem... Ah, bebê, vem comigo. Não, vou não. Vou não. Mas eu não, não, eu durmo aqui, eu fico parado aqui, eu faço tudo que for necessário. Mas eu não vou correr o risco de morrer. Se a morte se desce só com quem bebe e vai dirigir, pra mim estava tudo certo. Que é a extinção do problema em si mesmo. Mas não é. O cara sai de lá e sai matando os outros. Né? Então tem que tomar juízo nisso aí. Quem dirige embriagado não deveria dirigir, e quem anda de carona com quem está embriagado também não deveria andar.